Olá, estamos no ar com o governo agora direto da redação da TV Brasil. O governo federal refaz as contas e prevê o crescimento da economia. O salário mínimo a partir de janeiro deve ser de R$ 1.031. A nova previsão do salário mínimo de R$ 1.031 faz parte de uma série de alterações no orçamento do ano que vem. O reajuste foi menor que o previsto porque houve uma redução na previsão de inflação para este ano. O INPC, Índice Nacional de Preços ao Consumidor, ficará em 3,5% e não nos 4% previstos. Esse é um indicador claramente importante a que se preserva o poder de compra do salário mínimo com correção pelo INPC. O governo também mudou as previsões para o crescimento da economia, que deve ser um pouco maior. O PIB, Produto Interno Bruto, que é a soma das riquezas produzidas no país, deve somar R$ 7,618 bilhões. Muda também a previsão de arrecadação. Isso por causa de medidas como o fim do seguro TPVAT, que retira R$ 1 bilhão do orçamento de 2020. O governo enviou as propostas de mudança nesta terça-feira ao Congresso Nacional. Mudanças na Embratur, que agora passa a ser Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo. A repórter Daniele Popov explica para a gente. Olá, Roberto. A medida provisória tem o nome de A Hora do Turismo e foi publicada na edição de hoje do Diário Oficial da União. O objetivo do governo com a SMP é estimular o desenvolvimento do setor, que é importante na geração de emprego e renda, ou seja, na economia do país. Essa medida será muito importante no setor de viagens do Brasil. E uma das novidades é que a Embratur vai passar a ser Serviço Social Autônomo, como SESI, SESC e SENAI. E vai se chamar, a partir de agora, Agência Brasileira de Promoção Internacional. Essa entidade sem fins lucrativos vai planejar, vai promover, formular ações de promoção comercial de produtos, serviços e destinos turísticos brasileiros no exterior, com a coordenação da Administração Pública Federal. E para explicar essa medida provisória, o ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio, vai conceder uma entrevista coletiva sobre esse assunto. Daniele Popov para o governo agora. E a gente fica por aqui. Você também continua bem informado pelas nossas redes sociais. Até a próxima edição.